Bebendo por ela Amigo, ela foi embora e jurou não voltar Viver sem o seu amor não vou aguentar Fiz de tudo por essa mulher, mas não adiantou E o presente explora e juras de amor Não consigo entender o que mais ela quer Amigo, vou te confessar, não consigo entender O conselho que posso te dar, vamos beber Garçom, traz mais uma cerveja e põe na minha conta Enchendo a cara de cabeça tonta Talvez você esqueça essa mulher Bebendo por ela, chorando por ela Sofrendo por ela Amigo, aqui estamos bebendo de novo E a culpa é dela Bebendo por ela, chorando por ela Olha o que ela me fez Amigo, me ajuda Ela foi embora e me largou outra vez Amigo, vou te confessar, não consigo entender O conselho que posso te dar, vamos beber Garçom, traz mais uma cerveja e põe na minha conta Enchendo a cara de cabeça tonta Talvez você esqueça essa mulher Bebendo por ela, chorando por ela Sofrendo por ela Amigo, aqui estamos bebendo de novo E a culpa é dela Bebendo por ela, chorando por ela Olha o que ela me fez Amigo, me ajuda Ela foi embora e me largou outra vez Bebendo por ela, chorando por ela Sofrendo por ela Amigo, aqui estamos bebendo de novo E a culpa é dela